Eu sei que é uma coisa espinhosa, um assunto espinhoso, deputado, e a internet não reflete, óbvio, a movimentação real. Eu percebo que movimentos separatistas estão ganhando força, ou seja, as pessoas falando em querer dividir o Brasil em regiões. Óbvio que eu não vejo isso como benéfico, porque isso destrói a identidade nacional brasileira, mas à medida em que crescem essa centralização de poder em Brasília, retirando dos estados o seu poder e fazendo com que o indivíduo tenha cada vez menos poder de decisão, não só local, mas obviamente também nacional, tende a aumentar esse sentimento de querer se separar, essa coisa toda de movimentos do sul, do país, do sudeste, centro-oeste, devido ao fato de que a carga tributária ela acaba pesando para quem produz mais e a ignorância de muitas pessoas que não têm ciência do que está acontecendo no Brasil e acaba a continuar votando em deputados socialistas, em vereadores socialistas, em prefeitos socialistas. Você vê que há o risco de aumentar esse movimento separatista no Brasil ou não? Eu acho que muito limitado, porque os estados do Brasil, eles vieram, nasceram após, nunca teve um movimento de identidade estadual que fosse mais forte do que de identidade nacional. O Brasil nasce como uma proposta nacional e depois precisaram dos empreendedores para formar os estados. No Tratado das Tordelisilhas, aquilo ali praticamente eram empreendedores que receberam a dotação de desenvolver as regiões que eles eram os seus mandatários. Então, o que veio antes veio a coroa e em segundo momento vieram os estados. O que não foi o caso dos Estados Unidos. A formação dos estados precedeu a formação da União. Então, a identidade estadual, ao menos a história do Estado e as referências estaduais precedem a formação da União. São mais antigos. Agora, o quanto disso ainda é visível e certamente é mais nos Estados Unidos do que aqui. Agora, o que eu acho que pode acontecer eu acho que pontualmente é você ter mobilizações eu diria que até saudáveis dos estados para terem mais autonomia do Poder Federal. Porque o nível de controle do Poder Federal está assumindo agora e se passasse a reforma tributária que eles querem será que a bolsa fiscal vai poder gastar quanto eles quiserem? comprar e cooptar os prefeitos e governadores e depois passar a reforma tributária eles vão comandar o Brasil inteiramente do centro. O fulcro, o pilar de sustentação é essa reforma tributária. Se passar isso, acabou a federação acabou os estados que já não tinham tanta identidade própria agora vai sumir como sendo qualquer apelo de local, de referência cívica. Ela passa? Olha, eu só vejo resistência. O modelo... O Brasil federalizou a ideia de você ter as localidades crescerem mais autônomas sempre existiu desde até do período colonial depois do período imperial o poder sempre foi central mas nunca foi tão central quanto o Lula quer criar agora. Essa que eu acho que é a versão de centralismo que nunca existiu no Brasil antes muito pior que a do Brasil império que era bem centralizado. Então eu vejo muita resistência resistência de estado, município resistência de setores de economia regiões inteiras podem perder com essa adequação que eles vão fazer e lembrando o modelo fascista eles não estão nem aí se vai quebrar meio mundo mas vai dar controle absoluto para eles ah, então eu danço quebradeira geral vamos implementar. Então isso é que está no... por isso que eles querem essa reforma tributária é para ter controle não é para benefício dos empresários isso é toda essa narrativa aí falsa falar que ah, conversamos com todo mundo eles conversaram e levaram na cara então isso é que é o perigoso eles falam ah, não eles já têm a proposta pronta não fazem adequações e o modelo e visão de centralismo que eles querem implementar está feito já é uma questão de fazer o processo fazer aquele mise en scène que não somos democráticos vamos escutar todo mundo mas vão dar com vão dar uma retada do mesmo jeito que se não tivesse conversado com ninguém então eu acho que do jeito que está considerando as resistências eu acho que não passa mas o Lula com dinheiro de gasto maior vai poder comprar o que ele fez agora no arcabouço fiscal ele pode comprar parlamentar e se ele comprar parlamentar que a gente sabe que ele está fazendo isso aí passa qualquer coisa passa a censura passa então temos que fazer pressão contra os parlamentares os 250 parlamentares aí do centrão tem 120 deputados aí da direita 130 deputados da esquerda e temos 250 deputados do centrão esses aí que são o problema esses aí que estão sempre batendo na porta do governo pedindo para serem comprados pedindo para serem comprados e os eleitores precisam falar olha não se vendam deixa bem claro isso